Mangolê Crianças perdidas, mutilados de guerra Famílias sem abrigo, que futuro esperam Luanda, capitão, cidade com calor O ousa sem valor, um povo sofredor Angola mutilada, está em tempo reconciliar Abre o olho meu irmão, está matando seu irmão Oh, mandolê Esperamos uma bola renovada Com futuro e com sorriso pra viver Com futuro e com sorriso Esperamos uma bola renovada Com futuro e com sorriso pra viver 20 anos já passaram A guerra continua Mas tanto destruindo essa esperança de futuro Tudo que eu faço, prisioneiro E mais alguma coisa Digo sempre assim, me vai errar Procuro trabalho e não me encontro Volto pra casa, casado Ruscado, roubado Tanto voto, tanto voto Pra nada só existem partidos de promessa Governo não ajuda, se ajuda prejudica Passo frio, passo fome Toma vida a te esperar Desentidos empolgueses Pensamento, juventude Encarna pelea de trabalho Toma vida a mais Toma vida a te espera Abala destruída Abala destruída Abala destruída Abala destruída Abala destruída Sem razão de tanta guerra Abala destruída Abala destruída Abala destruída Esperamos uma bala renovada Já não queremos mais sofrer Angola Abala destruída 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 Abala destruída